A Heraldina tinha um sonho, realizar o sonho dos outros. Não o dela, mas o dos outros. Muito maravilhosa. Atuou na prefeitura com quase nada. Fez muita coisa. Ela foi muito boa. A melhor prefeita que essa cidade já teve. Ela gestão incrível, foi uma gestão popular, com participação democrática. É uma pessoa que nunca fez nada sozinha. Ela sempre fez no coletivo, com o coletivo. Eu quero deixar o meu cargo com menos poder do que eu entrei. Porque eu terei dividido ele com a população. Ela sempre foi sozinha. Ela está pedindo a coisa do povo para governar com ela. O governo tinha lados, trabalhadores e trabalhadoras. Foi um governo de inversão, de prioridade, de escuta, de participação. O povo decidia, tinha os conselhos. Eu sozinho não consigo fazer. Eu e vocês conseguimos. Aí consegui o mutirão. Esse é um projeto fantástico. Faziam as edificações e projetos geridos e executados conjuntamente pela população e futuros moderadores. Através das ocupações, vem a prefeitura e faz os mutirões e constrói as casas. E hoje está todo mundo morando na sua casa. Graças à prefeitura da Herodina na época. Nesse mutirão, a gente fez até os blocos para poder construir. E foi um dos locais que teve a cozinha coletiva. Por conta de não haver lucro em jogo, custo era muito menor do que o habitual. Fiquei ver ela na sangambarra. Fiquei ver ela na sangambarra. Ah, é? Fiquei ver ela na sangambarra. A partir do momento que eu tenho uma moradia, eu consigo caminhar com o resto. Essas casas aqui, a gente está agradecendo a Deus, Jair. Porque se não fosse a dona, a gente não conseguiu. E de repente a gente não nasceu para morar em cortiço. Ela vai embaixo na favela, né? Carraco ruim mesmo, né? Eu acho que a gente tem esse direito de construir a nossa casa no centro da cidade. A Luísa não fez só uma casa aqui. A Luísa tem nenhuma esperança. Periferia não tinha escola. Meus irmãos não tinham onde estudar. Paulo Freire falava, vamos entregar uma escola bonita. Uma escola onde a criança tenha prazer. Uma educação de qualidade. O direito à educação como um direito de fato da cidadania. Ela é o sujeito do seu conhecimento. O trabalho tem sentido, não é uma imposição. Dá uma sua opinião na aula. É muito mais gostoso a forma de ensinar hoje em dia. Não se constrói uma sociedade mais igualitária em um trabalho de educação que respeite o cidadão. Nossos filhos na escola, merenda boa. Ela tinha todo o conhecimento de uma nutricionista. Prato fácil, bonito, com variedade de cores, signos. Cada dia ela faz uma comida diferente. A alimentação era mais em conta. Sacolões do trabalhador. Aqui frutas, verduras e legumes custam em média 40% mais barato do que nas feiras e supermercados. E deve ficar mais ou menos a metade do preço. Acho interessante esse negócio de ter biblioteca, entendeu? Pra gente menos privilegiada. Principalmente nas periferias, porque é difícil. A prefeitura inovou. Este ônibus circula por quatro bairros da Zona Sul, onde não existe nenhuma biblioteca. A ideia de que a cultura é um direito do cidadão é uma inovação em São Paulo. A prefeitura já inaugurou 14 casas de cultura abertas à população em geral. Grupos amadores ensaiam e apresentam espetáculos populares. Isso se chamou cidadania-cultura. Nós tínhamos um problema gravíssimo nas portas públicas. Infelizmente, sempre foi dado a certa marca de transporte. Um dia ela já chegou barrando. Desde 1980, a frota de ônibus não tinha mudado um ônibus a mais. Então o sistema estava absolutamente anteço. Levava mais de uma hora no ponto, agora é só 5, 10 minutos. Melhorou 100%. Depois da municipalização, teve que colocar mais ônibus na cidade. Em pouco mais de dois anos, a gestão atual fez praticamente o mesmo tanto que todas as outras administrações anteriores juntas. O Hospital do Campo Limpo foi o melhor hospital da região da Zona Sul. Pouca gente se lembra. Foi um dos seis hospitais que a Luísa construiu há 30 anos atrás. Hospital de um território que não tinha sequer um leito público hospitalar. Hospital que ajuda a gente demais. Eu já tive um hospital particular, porque eu não tive o tratamento e o atendimento que eu tenho aqui. Eu tenho muito a agradecer a Erundina, ela sempre foi sobre os pobres, né? Mulher que conhecia profundamente as necessidades, os anseios, os desejos, os direitos daqueles que foram historicamente penalizados nessa cidade. Mas de prefeito ela foi porreta, ela é mulher guerreira, ela é nordestina. O pessoal gosta muito dela aqui. Eu confio muito na Erundina. Muito grande aqui no ano da Marceira. Eu amo de paixão, eu não gostaria de dar um abraço nela assim, ó. E dizer eu te amo. As pessoas não tinham nem como sonhar naquela época. Eu aprendi com ela a ter esperança, a ter experiência de ser adolescente naquela época. Ver um governo social tão bom. Eu quero ver isso de novo, eu quero ver isso pros meus filhos, pros meus netos. Então ela tá voltando com a mesma garra que ela tinha no ano passado. Sei que ela tá junto com nós e nós com ela. E nós temos você aqui, nós temos muita saudade. Eu quero ver você pessoalmente. Eu quero te dar um grande abraço a você e a todo mundo daí. Enquanto a gente tem vida, enquanto a gente sonha, enquanto a gente acredita, enquanto a gente tem ideia, não tem que desanimar. Tô tentando dar minha contribuição, o que eu acredito no curso da história. O sonho que eu tenho, o que me dá alento, esperança, força, vontade de lutar, é um sonho tão grande que não cabe numa vida. Eu quero mudar só São Paulo, Brasil, eu quero mudar o mundo. Pra isso que a gente vive. Essa é a Luiza Herondina. Essa manhã tá voltando de novo, eu falei, tá voltando. Uma vantagem. Agora tá com o Guilherme Borges. Tchau, tchau, tchau.